Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo eu ensinei vocês a fazer este lindo porta pano de prato de rosas. Olha que linda, gente, que ficou. Eu dei uma ajeitada aqui, eu costurei aqui, dei uma coladinha, sabe? Para ficar perfeita. Para quem sabe o fuxico tem que ficar ajeitando, né? Ó, ficou a coisa mais linda, gente, ó, com fita de organza, tá? E eu coloquei mais uma, mais um círculo aqui atrás, em cima do círculo que tinha, ó, entendeu? Ó, gente, ficou linda. Coloquei na minha parede, coloquei o pano de prato, tá? Ficou perfeita, não atrapalha, tá bom, na parede. Por isso que eu sempre vou falar nos meus vídeos, sempre falo também, que eu não gosto de colocar CD atrás, tá bom? A não ser que você enche de flores no CD, mas para mim, para uma flor, duas flores, para mim, eu não vejo vantagem de colocar CD atrás, tá? Ó, gente, coisa mais linda, tá bom? Ficou perfeita. E eu fiz essa rosa com tecido de malha, porque eu não tinha achado tecido tricoline para fazer esse, essa rosa, e ela ficou com, ficou bom com tecido de malha, ó. Ele é um tecido, ele é malha, né? É, tipo, elastano, tá? Mas qualquer tecido dá para fazer essa rosa, tá bom, gente? Aí, o que que eu fiz? Eu só fui aqui perto de casa, como eu não achei tricoline, né, eu comprei esse, eu achei Oxford, e Oxford também é um, sabe, é um tecido muito bom para trabalhar também, tá? Ele é muito mais em conta que tricoline, acho que eu paguei, acho que dez, acho que um metro, você paga nem dez reais, acho que foi nove reais, aí eu comprei meio metro, né, que é bastante, eu paguei, acho que quatro reais, quatro e pouquinho, não lembro, mas é mais ou menos isso, tá? E o Oxford é um tecido muito bom, já fiz, é, florzinha de girassol com esse tecido Oxford amarelo, tá? Muito bom de trabalhar também, Oxford. Outro tecido também bom é chica, tá? É os três tecidos que eu mais indico para trabalhar para fazer fuxico, são esses, Oxford, chita e tricoline, tá? Só que o tricoline e o chita são os mais caros, tá? E também como eu não achei chita, falei, vai Oxford mesmo, é o mais barato, ó, fica linda também, é um tecido maravilhoso para se trabalhar, tá? Ou pode ser malha mesmo, né, tecido de algodão, tá bom? Que nem eu fiz essa, esse porta-pano de prato, né, ficou perfeito também, tá bom? Aí, ó, gente, meio metro, é, meio metro, ó, tem bastante tecido aqui, ó, paguei quatro, pouquinho, quatro erradas, não lembro, tá? Aí, para a gente fazer essa rosa, é, o que que eu tô querendo ensinar a fazer nesse vídeo? É, eu tenho um vídeo aí no meu canal que eu ensino a fazer, é, porta-gordanapo, né? Só que eu quero fazer esse porta-gordanapo com rosas de fuxico, eu não fiz, é, com rosas de fuxico, né? E, e o que que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer essa rosa, né? Para quem assistiu o meu vídeo fazendo essa rosa e aprendeu, vai falar, ué, de novo, é, de novo, vamos fazer essa rosa, tá bom? Só que para outra coisa, tá? E, então, o que que a gente vai ter que fazer para fazer essa rosa? A gente tem que fazer dez pétalas, né? Vocês vão pegar o seu tecido aí, tá? Da cor que dá, da sua preferência, pode ser branca, pode ser vermelha, pode ser rosa, enfim, tá bom? Esse tecido aqui é o Oxford, maravilhoso, esse tecido, eu adorei esse tecido, tá? Para a gente fazer essas dez pétalas, vocês vão ter que fazer dez círculos, aqui tem nove, então tá faltando uma para completar dez, vamos fazer o que tá faltando para vocês terem mais ou menos a noção de como que faz, tá bom? Aqui tem nove, tá faltando uma, vamos fazer? Aí, o que que eu fiz, gente? Eu peguei uma tampa, vocês pegam uma tampa tapoera, alguma tapoera aí, sei lá, tá? Alguma coisa que mede, mais ou menos, gente, eu fiz um pouco menor, tá? Dessa rosa do porta-pano de prato, tá bom? Mas se vocês quiserem também fazer um pouco maior, que eu acho que eu fiz essa rosa no tamanho de onze centímetros a doze centímetros, tá? Só que esse porta-guardanapo, eu vou fazer, eu fiz um pouco menor, tá bom? Aqui ele mede mais ou menos, gente, ó, os dez centímetros, não chega nem onze, tá? Dez centímetros, tá bom? Aí, aqui tem nove círculos, né? Vamos fazer? Vocês vão colocar aí no seu tecido, né? A tampa, o tapoera, enfim, vocês vão colocar ali em cima, vamos pegar uma caneta, canetinha, alguma coisa aí, gente, que dá pra arriscar? Ó, vocês vão passando em volta, ó, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, gente, minha caneta nem pegou aqui. Deixa eu ver aqui, a caneta tá... Deixa eu ter que fazer força aqui, peraí. Vou colocar força, que a minha canetinha já era, viu? Ó, caneta dá também, tá? Vamos fazer esse círculo aí, gente? Ó, aí vocês vão cortar nesse círculo, tá bom? Ó, vão cortando bonitinho. Olha quanto tecido tem aqui, gente, dá pra fazer muita coisa com esse tecido, tá? E eu tô fazendo esses vídeos assim, porta, pano de prato, eu fiz uma rosa aí, anterior, né? Antes do pano de prato, pra pendurar o que vocês quiserem, né? Pra pendurar a chave, vocês podem fazer essas rosas pra fazer beijinho de porta, pra colocar na cozinha, no quarto, enfim, tá bom, gente? Vocês podem enfeitar a sua cozinha tudo com rosas, né? Além do porta, pano de prato, vocês podem colocar ali o... A rosa pra pendurar a chave, é... Agora eu vou fazer esse porta guardanapo, tá bom, gente? E pezinho de porta também, que você pode colocar na cozinha, enfim, é bom deixar tudo de rosinhas, né? Tem, eu conheço, eu tenho um colega que adora rosas, viu? Enfim, ó, cortei o tecido, tá? Ó, aqui tem dez círculos, né? Tá vendo? Dez, vocês vão cortar dez, tá? Aí, vocês vão pegar a sua agulha e essa linha, de preferência, 100% poliéster. Por quê? Porque essa linha, você pode costurar, ela não arrebenta, tá? Essa linha só cortando mesmo, tá? Então, por isso que eu não uso linha de pipa, mais que linha de pipa também arrebenta e a linha comum também. Então, linha 100% poliéster, maravilhosa pra costurar e não arrebenta, tá? Aí, se vocês forem fazer essa rosinha pra vender ou pra vocês, vocês usam da cor da flor, tá? Vermelha. Aí, se você vai fazer a folha, usa a verde, né? Que essa linha não é cara, dá pra comprar de várias cores, tá? Como eu faço vídeo, eu uso a branca mesmo pra vocês verem mais ou menos a costura, tá? Mas é bom usar da cor da rosa, porque até então, ó, você não vê tanto a linha, né? Embora eu não deixo aparecer aqui, gente, tá bom? Tá bom? Mas é melhor vocês costurarem com a cor da flor, tá? Aí, vocês vão pegar, gente, vou fazer só uma de amostra aqui, tá bom? Vocês vão, ó, pra dar um nozinho aqui, ó, ó que coisa simples, ó. Vocês vão fazer isso, ó, quer ver? Ó, gente, tá vendo? Ele tá assim. Aí, vocês vão fazendo a sua costura, ó, tá? Não pega muito na pontinha aqui, desfia, sai essa costura, tá? E vocês vão fazendo aí, ó, em volta, ó, até chegar no pontinho, tá? Ó, ó, gente. Deixa eu ir fazendo aqui aos poucos. Quer ver? Ó. Tá vendo? Vocês vão fazendo isso, ó. Eu fiz um... Eu tenho um vídeo aí, anteriores, fazendo girassol... E se não, fazer porta-pão de prazo de girassol, pesinho de porta de girassol, pra cozinha, né? Ó, gente, cheguei aqui, agora eu vou chegar aqui nesse pontinho, tá? O que que eu vou fazer, ó? Ó. Ó, ele tá assim, tá vendo, gente? Aí, o que que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, gente, puxar assim, ó. Ó. Tá? Vocês vão, ó. Eu tô aqui embaixo, né? Puxei, né? Esse biquinho feio, a gente vai deixar um pouquinho pra baixo, tá? Não deixa no meio, não. Um pouquinho pra baixo, que nem ensino nos vídeos anteriores, né? Ó, não muito na pontinha, deixa um pedacinho assim, gente, ó. Quer ver? Ó. Deixa mais ou menos assim, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu arremate aqui, ó. Ó. Vocês puxam pra ver se tá bem fechadinho, tá? Eu vou fazer o meu arremate aqui. Ó. Ó, gente, ela não arrebenta. Eu puxei, é uma linha maravilhosa pra se trabalhar. Aí, eu arrematei aqui, gente. Aí, eu vou cortar, tá? Aí, eu vou deixar ela já no jeito, tá? Pra deixar as pétalas tudo prontas, pra gente poder montar essa rosa, ó. A gente tem que deixar assim, ó. Aqui é a frente da... Tem que deixar bonitinho aqui, assim, ó. Tá vendo? E aqui mais pra baixo, ó. Tá? Não aqui baixinho, não. Tem que deixar um pedacinho aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses dez círculos e fazer essa pétala aqui da rosa em todos esses círculos, tá bom? Aí, gente, eu vou fazer aqui e já volto pra gente poder continuar, tá bom? Ó, aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão fazer em todas, ó. Tá bom? Aí, a gente vai pegar uma. Tá vendo, gente? Aí, essa parte bonita aqui, né? Vocês vão dobrar assim, ó. Ó. Ó, vocês vão colocar assim, gente, ó. Vão colocar, ó. Virar de um lado. Depois, pega essa outra parte e vira pra cá, ó. Aí, vocês seguram bonitinho, tá vendo, gente? Ó, o meu olhinho, né? Aí, vocês seguram aqui. Vocês vão pegar só a linha. Vão passar bem aqui onde tá a costura, mais ou menos, ó. Ó. Entrou de um lado. Aí, você vem, entra aqui do outro pra sair do outro lado. Mais ou menos você sair onde tá a bolinha, né, gente? Ó. Ó. Aí, vocês seguram, gente, ó. Tá? Aí, ó. Por exemplo, gente, ó. Esse aqui tá pra dentro, esse tá pra fora, ó. Né? Vão segurando, ó. Tá vendo? Aí, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar minha linha em volta, ó. Ó. Pra poder prender. Do que ficar aí passando linha pra cá, linha pra lá, né? Ó. Tá vendo, gente? Tá? Aí, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou dar uma arrematada aqui, até porque pra não correr o risco de soltar, tá, gente? Ó. Ó. Deixa eu arrematar aqui, ó. Entrei aqui, ó. Arrematar aqui. Ó, gente, peraí. Ó. Ele tá assim o meu ninho, tá? Ó. Tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma dessa daqui, né? A gente vai entrar aqui na, ó. Ela tá assim. Essa parte aqui tem que ficar pra baixo. Eu vou entrar aqui, ó. Bem aqui, ó. E vou sair do lado de baixo aqui, ó. Ó. E vou pegar qualquer lado aqui, tá, gente? Do miolo, ó. Aí, eu saí na parte de baixo, vou sair aqui na dobrinha de cima, tá vendo? Tem a dobrinha de baixo, tem a dobrinha de cima aqui, ó. Ó, gente. Vou sair aqui embaixo, ó. Por quê? Eles vão entender por quê. Opa. Peraí, gente. Minha linha entrou. Peraí, gente. Minha linha entrou aqui, ó. A pétala entrou aqui dentro da linha, cara. Ô, meu Deus. Vou ter segurado. Encaixa essa rosa tão delicada, gente. Ó, gente. Eu saí aqui, né? Ó, tá vendo? Ó. Um exemplo. Eu tô aqui. Vou sair pra cá. O que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui o boto, né? O botinho. Vou entrar aqui, ó. Sabe? Vou sair do lado de cá, da frente da, do boto, ó. Vou dar um jeito, gente, ó. Encostar aqui, ó. Acostei essa pétala. Nesse meu ninho aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou ter que pegar um mais uma aqui, ó. Ó. Eu vou colocar aqui, mais ou menos na frente, né, gente? Ó. O que que eu vou fazer, ó? Ó, gente. Não sei se dá pra ver aí. Ó. Eu vou entrar aqui, ó. E vou sair aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Na dobrinha de baixo. Do miolo feio. E vou entrar aqui, ó. Na dobrinha de cima. Tá vendo? Do miolo. E vou sair pra cá, ó. Coisa fácil, gente. Ó. Tá vendo? Vou puxar, ó. Ele tá assim, né? Aí, eu vou encostar aqui no meu miolinho, ó. Ó. Ele tá assim, não é? Aí, o que que eu vou entrar? Ô, o que que eu vou fazer, gente? Perdão. Eu vou entrar aqui nesse, nessa pétala aqui, na frente, ó. E vou sair do outro lado, nessa outra pétala, pra poder juntar uma na outra, ó, gente. Esse é meu jeito de fazer, tá, gente? Cada artesã, eu sempre vou falar, tem um jeito de fazer pro Chico, tá? Ó. Tá vendo? Eu ajuntei as duas pétalas, né? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu saí aqui, ele tá assim, ó. O miolo aqui, ó. Essa parte aberta, aqui tá fechadinho, né? O que que eu vou fazer? Eu já coloquei duas... Duas... Já coloquei duas, como é que fala? Duas pétalas aqui, né? Eu vou ter que colocar agora três embaixo, são dez pétalas, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu sair pra cá, eu vou dar um jeito de entrar aqui nessa pétala do lado. Vou, ó, vou sair aqui pra cima. Eu vou entrar nesse boto aqui, ó, gente. E vou sair aqui na frente, ó. Ó, opa. Eu tenho que aproveitar a linha, gente. Porque, se não... Eu tenho mania... A linha fica desse tamanho, né? Eu penso, não, não vou usar, não. Eu jogo fora. Só que vai gastando muito, né, gente? Fica pegando grande, né? Então, eu tenho que aproveitar bem, né, gente? Tô desperdiçando muito a linha. Ó. Tá vendo? O miolo tá aqui. Isso aí, pra cá. O que que eu vou fazer? Tem dois... Ó. Duas pétalas aqui. Agora, eu tenho que fazer... Colocar três embaixo dela. Vou dar um jeito aqui, gente. Ó, vocês vão fazendo isso, ó. Quer ver? Vou pegar essa. Certo? Vou olhar aqui, ó. Vou sair aqui. Vou entrar aqui na de baixo, ó. Tá vendo? Né? Entrei aqui, não foi? Na de baixo? Aí, eu vou sair aqui na dobrinha de cima, ó. Tá vendo? Ó, dobrinha. E vou sair aqui, ó. Ó. Por quê? Tá vendo, gente? Ó. E vou entrar... Aonde? Sabe aonde, gente? No meio desse boto aqui, ó. E vou sair do lado de lá. Tá vendo? Do lado dessas duas pétalas aqui, ó. Tá vendo, gente? Ah, essa linha tá acabando. Vou ter que arrematar aqui, né, gente? Ó. O importante é encostar aqui no boto, ó. Só que um pouquinho mais pra baixo, tá? Das duas pétalas, ó. Puxa um pouquinho, ó. Tá? Tá vendo, gente? Porque assim, essa... Aqui tá o miolo, certo? Aqui tá as duas pétalas. Essa aqui tá um pouquinho mais embaixo, porque a gente vai colocar um... É... Eu vou colocar uma aqui em frente e vou colocar uma do ladinho aqui, assim, sabe? Entendeu, gente? Sair pra cá, não foi? Aí, o que que eu vou fazer? Sair pra cá, vou colocar... É... Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Entendeu, gente? Ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, nessa parte da dobrinha de baixo. Vou sair na dobrinha de cima, a gente tá vendo? E vou sair pra cá, ó. Entendeu? Aí, vou puxar com cuidado, ó. E vou juntar aqui no meio dessas duas pétalas aqui, ó. Tô saindo do lado de cá. Então, eu vou entrar aqui nessa pétala do lado. E vou sair aqui na frente. Aqui na frente, gente. Já vou dar uma arrematada aqui, que eu vou aumentar a minha linha, tá? Ó. Ó. Ó, vocês vão encostando aí, gente, ó. Só que mais embaixo, tá? Ó. Ó, vou puxar aqui. As minhas duas pétalas, ó. Mais duas pétalas de cima, o miolinho. Certo, gente? Meu miolinho. Eu tô ajeitando, gente. Ó, acho que dá pra pôr mais uma aqui, ó. Duas aqui em cima. Aí, tem uma... É... Duas aqui embaixo, tá vendo? Aí, falta uma. Que são duas em cima e três embaixo, ó. É onde eu vou pôr. Eu vou ver aqui, ó. Vou colocar do lado de cá. Vocês viram do lado... Desse lado, do lado de cá. Vou colocar do lado de cá, ó. Que aqui tá mais aberto, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou passar a minha linha... Aqui embaixo das pétalas, até sair desse lado aqui. Ó. Vou aproveitar essa linha aqui, gente. Esse pedacinho, tá bom? Ó. Sair desse lado aqui, porque a frente tá mais aberto, tá vendo? Eu vou pegar a minha pétala. A mesma coisa, gente, ó. Vou entrar aqui. Sair na parte da dobrinha de baixo, ó. Tá vendo? Vou sair na dobrinha de cima. Tá vendo, gente? Ó. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Nessa pétala aqui. Pra fechar esse miolo feio aqui, ó. Tá vendo? Essa parte que tá bem aberta. Vou entrar nesse... Nessa própria pétala mesmo, ó. Eu vou sair do lado de lá. Por quê? Porque eu vou arrematar, gente. Vou aproveitar a minha linha aqui. Esse restinho. Porque é só ficar jogando fora, né? Um pedacinho que dá pra aproveitar, né, gente? Aí, é desperdício, ó. Ó, gente. O que que eu fiz? Tá bom? Eu vou dar uma arrematada aqui, gente. Pra gente poder continuar, tá? Ó. Vou dar uma arrematada aqui. Pode acontecer isso com vocês, né? Também, né? Ó. Aqui, ó. Desperdício de linha, né? Ó. Vou arrematar aqui. Vou dar uma puxadinha aqui, gente. Ó. E aí, ele tá assim, ó. Quer ver? Eu parei aqui nessa pétala, né? Ó como que ele tá. Depois a gente ajeita no dedo, tá? Ó. Tem as duas pétalas de cima. Tem as duas pétalas de cima. Ó. Essas duas... Ó. Por exemplo, você tem que levantar as duas pétalas e as três de baixo, ó. Essa de cima e as três de baixo, ó. Entendeu, gente? É uma, duas, três. E aqui é a de cima. Tá? Eu parei aqui, ó. Nessa daqui, gente. Peraí. Vocês não vão se confundir, não. É muito fácil, tá, gente? Deixa eu pegar uma linha aqui, porque tá difícil aqui. Aí, vocês vão pegar a sua linha. Vão colocar assim, certo? E vão dar seu nozinho aí, bonitinho. Ó. Parei nessa daqui. Pode ver que ela tá mais baixa que as outras, né? Tá mais embaixo, né? Por quê? Fiz a terceira, né? Ó. Só você reparar, gente. As duas tá aqui, ó. No miolo. E as três aqui embaixo. Tá vendo? Uma, duas, três. Tá vendo? Então, como eu parei aqui, gente. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou entrar nela aqui. E vou sair no lado, que agora a gente vai colocar as quatro, tá? Ó. Onde que eu vou sair? Vou sair desse lado aqui mesmo, ó. Do ladinho aqui. Quer ver? Deixa eu puxar minha linha com cuidado, né? Ó. Quer ver, gente? Opa. É muito delicada, né? Esse que é o problema, né? Ó. Tem três aqui embaixo, certo? Ó. Peraí, gente. Isso aí aqui, ó. Que eu tinha parado nessa. Uma, duas. E essa aqui embaixo. Três. Agora, vou entrar aqui, que tá esse miolo aberto. Tá vendo? Vocês olhem aí, ó. Tá? Aí, eu vou colocar a parte de baixo agora, ó. Tá? Deixa eu segurar. Aqui, ó, gente. Aí, vocês entram aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. No miolo de baixo. Ó. Na dobrinha de baixo do miolo, né? Ó. Ó. Subo aqui no miolo. Na dobrinha de cima do miolo de cima, ó. Tá vendo? E saio aqui em frente, ó. Né? Aí, eu vou puxar, ó, gente. Ó. Ó. E vou encostar. A minha linha tá aqui. No lado dessa pétala. Vou nessa outra pétala aqui, ó. Vou entrar nela, ó. Entendeu? Aí, eu vou ver onde eu vou sair. Porque agora, eu vou colocar quatro pétalas. Onde que eu vou sair? Vou sair aqui do lado, ó. Dessa pétala onde eu tô, do outro lado dela, ó. Que são quatro embaixo. Agora, é uma do ladinho da outra, tá, gente? Não tem segredo. Ó. Ó. Ó, tô segurando aqui. Deixa eu puxar, ó. Vocês deixam no jeito, ó. Puxa. Tá vendo? Aí, saí pra cá, não foi? Essa aqui, aí, tem essa pétala aqui que já tava. Aí, eu vou sair daqui do lado, dessa pétala aqui, ó. Aí, eu vou pôr uma aqui do lado dela, ó. Entendeu? Na pétala de cima, mas aqui embaixo. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pegar a minha pétala. Ó. A mesma coisa. Vou entrar aqui, ó. Saí na dobrinha de baixo. Ó. Na dobrinha de baixo. Aí, eu vou sair na dobrinha de cima aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Vou sair aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí, eu vou puxar. E vou encostando, ó. Saí aqui, tô nessa pétala aqui. Agora, eu vou entrar nessa pétala do lado, pra poder juntar. Colocar uma do ladinho da outra. Entendeu, gente? Ó, eu vou entrar nessa pétala aqui, ó. Ó. Aí, eu vou sair daqui do ladinho da mesma pétala, só que na pontinha da pétala aqui do lado, ó. Ó, gente. Vai juntando, ó. Ó. Aí, cês segura, gente, ó. Vão juntando aí a pétala. Vai puxando, que ela vai encostando aí, ó. Ó. Entendeu? Na parte de baixo. Entendeu, gente? Ó. Uma, duas, são quatro, ó. Tá faltando mais duas, né? Aí, saindo essa pétala aqui do lado, ó. O que que eu vou fazer? Ó. Ó, tem uma, duas aqui na parte de baixo, né? Saindo essa pétala aqui de cima, embaixo também, ó. Que o negócio é encostar. Vou entrar aqui, nessa dobrinha de baixo, ó. Tá vendo, gente? Certo? Vou entrar aqui na dobrinha de cima, ó. Sair aqui, ó. Um pouco em cima, né? Sair, ó. Entendeu, gente? Ó. Eu tô nessa pétala. Pode ver que tem uma pétala aqui, outra pétala aqui. Eu vou sair nessa pétala aqui, ó, do lado, ó. Ó. E vou sair nessa outra pétala aqui, ó. Pra me fechar essa parte de baixo. Com as quatro pétalas, entendeu, gente? Que é quatro embaixo, três em cima, duas em cima e o miolo. Entendeu? Ó. Deixa eu segurar aqui, gente. Que acho que a minha coisinha rosa... A pétala virou aqui, ó. Vai certinho, ó. Tá? Que vocês conseguem, ó. Ó, gente. Ó. Vocês vão ajeitando na mão, ó. Entendeu? Ó. Ó, uma, ó. Uma, duas, três. Agora, falta fechar esse meio aqui com a última. Entendeu, gente? Não tem segredo, não. É um trabalhosinho pouco. É, dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas... Mas fica lindo, né? Ó. Vou entrar aqui, ó. Entrar nesse miolo de baixo, né? Ó. Certo? Ó. Vou entrar no miolo de cima aqui, ó. Vou sair pra cá, mais ou menos. Quer ver, ó? Em cima aqui, ó. Um pouquinho. Ó. Vou puxar com cuidado, tá vendo? Aí, a minha linha tá aqui. Essa linha tá um pouquinho do lado de cá. Eu vou fechar aqui esse miolinho aqui aberto. Entendeu? Do ladinho da outra, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse... Nessa pétala aqui do lado. Né? Vou segurar aqui, gente, ó. E vou empurrar aí pra frente, aí. Pra qualquer lado, ó. Empurrar aqui pro lado, ó. Só pra poder puxar essa pétala. Ó, gente. Não tem segredo, ó. Tô segurando ela, ó. Tá vendo? Encaixou aqui, ó. Você encaixou ela? Tá vendo, gente? Ó. Ela tá assim, ó. Ó. Aí, vocês vão ajeitando na mão. Vocês vêem se tá bem presa. Tudo é questão de ajeitar, gente. Tá bom? Aí, eu vou fazer assim, gente. Eu vou puxar aqui. Saí aqui. Eu vou dar uma arrematada aqui, tá? Esse negócio é bem delicado, ó. Vou arrematar aqui. Vou dar um jeito. Ó. Deixa eu arrematar aqui. Puxei bem a linha. A linha não rebentou, gente. Ó. Aí, agora o que vocês vão fazer? É tudo é questão de ajeitar, tá? Ó. Aqui tem o miolo. Ó, gente. Ó. Aí, vocês vêem as duas pétalas de cima e tem a pétala de baixo. Ó. Essa aqui é a de cima. As duas aqui. Vocês vão ajeitando meinho, tá? Ó. Vai fazendo bem bonitinho, ó. Aqui, ó. Aí, vocês vêem as três de baixo. Gente, é tudo questão de ajeitar. Tá bom? Ó. Aqui é a parte de baixo. Deixa eu deixar a parte de baixo aqui bem ajeitadinha. Ó, as quatro, ó. Tá, gente? Pra não dar muita diferença de uma rosa pra outra. Vocês vão entender, ó. Quer ver? A parte de baixo, as quatro, ó. Tá? Vocês olham o miolo. Tá bom? Quer tecido, né? Ó. Ó, gente. O que que acontece? Fiz essa... Essa rosa. Deixa eu ver aqui. Tem duas. Pera aí. Deixa eu ver as de baixo. A três, né? Uma, duas. Cadê? Três aqui. As de baixo. Pera aí, gente. Deixa eu ajeitar as quatro de baixo. Então, gente. A rosa tá mais ou menos assim, tá? Dê uma ajeitada aqui, tá? O que que vocês vão fazer? Pra gente fazer esse porta guarda-napo, vocês têm que fazer duas rosas. Vocês vão ter que deixar duas rosas prontas. Tá bom? Então, aí é tudo questão de ajeitar, ó. Vocês vão deixando uma parecida com a outra, tá? Uma rosa parecida com a outra, ó. Tudo ajeitando na mão mesmo, tá, gente? Ó. Tá? Aí vocês veem, gente. Tá bem parecido aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom, gente? Ó. Vocês vão fazer duas rosas. Tá? Ó. Qualquer coisa, vocês podem fechar mais, ó. Mas eu também tô parecida com a outra, ó. Tá bom? Ó. Cadê a parte de baixo? Essa rosa tá que nem pra cá, peraí. Essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver se tá parecida, gente. Aí vocês olhem, gente, ó. Tá? Ó. Duas rosas. Tá bom? Aí o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão pegar o tecido tricoline. Eu ia comprar o... O oxford verde pra fazer a folhinha. Eu vi o verde também é bonito, tá? Só que o verde que tinha lá, não tinha esse verde parecido com folha. Era um verde muito escuro. Eu não gostei, não. Por causa da cor. Mas o rapaz não disse que tinha dessa cor aqui. Só que acabou. O oxford dessa cor aqui. Só que acabou. Mas também, se você compra o oxford dessa cor aqui, também fica muito lindo, tá? Porque não tinha. Mas o tricoline dá, tá, gente? Como o tricoline eu acho fácil. Aí vocês vão pegar, gente, uma tampa. Tá? Eu peguei esse funil aqui. Vocês vão ter que fazer a folha um pouco maior, tá? Da folha. Aqui ele mede, gente, ó. Quase 12 centímetros. Vocês podem fazer de 11,5 a 12 centímetros a folha, tá? Aí o que vocês vão fazer? Aqui, gente, tem três folhas. Ó. Três círculos pra fazer a folha, ó. Vocês vão fazer quatro. Então, tá faltando uma. Vamos fazer o que tá faltando pra completar quatro. Vamos pegar aí a sua tampa, o tapuete mede de 11 centímetros, meia a 12, tá? Ó. Tem que ser um pouquinho maior que a rosa. Ó. Vamos passar a caneta em volta, ó. Tá vendo? Aí vocês vão cortar. Certo? Vamos cortar bonitinho aí, ó. 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 Essa tesourinha demora muito pra cortar, né, gente? Deve ter pegado a maior ali. Peraí, deixa eu cortar aqui, porque eu gosto de mostrar cortando também. Vocês vão cortar esse círculo bonitinho, ó. Tá vendo? Ó, gente. Cortar esse círculo, ó. Opa, essa tesourinha aqui é muito pequenininha, né, pra cortar esse círculo. Ó, não cortei nem direito aqui. Peraí, gente. Ó. Pronto. Aí, vocês vão pegar aí, se lá for fazer pra vender ou pra vocês, vocês pegam a linha verde, né? Da cor da folha, assim, mais ou menos, né? E a linha vermelha pra fazer a rosa, né? Tá bom, gente? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses quatro círculos. Aliás, gente, não é nem quatro, olha, perdão. Vocês vão fazer oito círculos agora que eu lembrei. O que que vocês vão fazer? Vocês vão cortar, na verdade, porque é quatro pra um e quatro pra outra, né? Então, são oito círculos verde, tá? Aqui tem quatro, tá? Daqui a pouco eu dou uma pausa e corto os outros quatro, ó, gente. Vocês vão pegar... A gente vai fazer, pelo menos, a folhinha de uma rosa, tá? As quatro... As folhinhas de uma rosa. Aí, depois, vocês vão fazer pra outra também. Então, gente, só vou ensinar aqui, depois eu dou uma pausa e montar a folhinha dessa rosa. Gente, vocês vão pegar, ó, tá? A mesma coisa da pétala. Vocês vão colocar só a linha, ó. E vão fazer... Ai, peraí, gente. Perdão. Ó, gente. Perdão, perdão mesmo. A folha é assim, ó. Vocês vão dobrar, dobrar mais uma vez. Eu tô acostumando a fazer daquele jeito, então a gente até esquece, gente, ó. Ó. Vamos fazer isso, tá? Aí, vocês vão, ó, fazer uma linha toda parecida, uma com a outra, ó. Tá? Ó. Eu esqueci, gente. Perdão. Ó. Vamos fazer isso. Ó. Deixa só um pouquinho dobrada, pouquinha coisa, gente. Não deixa muito dobrada, não, ó. Vocês vão fazer com todas, ó. Por quê? Ó. Dobrou, tá vendo? Ó. Gente, ela pode ter cortado mais quatro, eu esqueci. Não pense, não lembrei desse detalhe, ó. Você acredita? Ó. Aí, vocês vão fazer isso. Vão encostando uma na outra, ó. Ó, assim, ó, tá? Tem que ser assim, ó, tá vendo? Deixa um pouquinho dobrada, pouca coisa. Não deixa muito, ó. Três. Ó. A terceira, ó. Dobra assim, ó. Que fácil, gente, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Ó, ó, gente. Quer ver? Ó, deixa assim, dobradinha assim, um pouco parecida uma com a outra, né? Não muito dobrada, ó. Ó, já fiz três. Vamos fazer a quarta, a última. Dois, três, quatro. Né? Ó. Vamos fazendo isso, gente, ó. Opa! Ó. Vocês vão ter que fazer assim, ó. Deixa dobradinha elas, meia parecida, sabe? De um jeito aí, deixar parecida uma com a outra, não sei. Ó. Ó, gente. Ó. Aí, eu vou emendar aqui, ó. Vou entrar aqui nessa daqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou entrar aqui. Vou entrar aqui, ó. Só pra poder encaixar, gente, ó. Mas não puxa muito, não, ó. Aí, vocês vão aí, ó. Deixando a dobrinha parecida, uma dobrinha de uma pra outra. Ó, essa aqui tá aberta, né? Entrei nela. Mas eu vou entrar na costura dela aqui, gente, ó. Ó. Vou puxar com cuidado, ó. Ó. Vocês vão deixando igual aí as dobrinhas, ó. Aí, eu vou entrar nessa aqui no final dela, ó. Tá vendo? Tá vendo, gente? Vocês vão entender, ó. Puxou aqui, mas vocês vão ajeitando. Vocês podem ir abrindo, ó. Aí, eu vou entrar nessa daqui, gente, ó. Nessa próxima e vou arrematar aqui, tá? Ó. Vou puxar aqui devagar, ó. Vou ver nas dobrinhas delas, ó. Essa aqui, ó. Ela tá... Tem que dobrar também, né? Ó. Ó. Aí, eu vou emendar aqui, gente. Eu vou fazer uma costura aqui, ó. Vou arrematar aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de cima, tá, gente? Ó. Vou arrematar. Cada tês, não tem seu jeito de fazer, né, gente? Ó. Aí, eu vou cortar. Certo? Aí, vocês vão fazer. Ó. Vocês vão aí, ó. Puxando aí, ó. Ó. Só ir puxando, gente. Essa aqui tem que encolher um pouco mais, ó. Qualquer coisa, você puxa aqui e vai puxando a linha, ó. Ó. Pode deixar uma parecida com a outra, ó. Vocês seguram aqui, gente, ó. E abre mais essa, ó. Tudo é questão de ajeitar na mão, tá? Peraí, gente. Essa aqui... Ó, aí, vou puxar pra cá. Porque essa aqui, ela tá mais aberta, ó. Tudo é questão de ajeitar, gente, ó. Vai puxando a linha devagar, ó. Vai se não puxando aí uma outra, ó. Tá? Ó. Tá, gente? Ó. Vocês ajeitam assim. Então, o que que a gente vai fazer? Ela tá assim mesmo, tá? Eu vou pegar minha rosa. Eu vou ter que fazer o quê? Gente, eu vou colar. Dá pra costurar também, tá? Só que eu vou dar um jeito de colar, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cola silicone, gente. Tá? E vou colar. Deixa um jeito aqui, ó. Um jeito que tá a linha. Ó, gente. Deixa a dobradinha, bonitinha. Pra você dar caldo um pouco, ó. Ó. Vou dar um jeito aqui. Vou colocar a cola aqui, ó, gente. Ó, nessas dobrinhas aqui. Não tá a linha, tá? Porque ela tem que colar não tá a linha, ó. Vou dar um jeito aqui de colocar a minha rosa. E esconder essa linha, tá? Tudo é questão de ajeitar. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha rosa, certo? Vou pegar aqui, ó. Vou dar um jeito aqui de cobrir essa linha aqui, ó. Ó, gente. Com paciência, vocês conseguem, tá? Ó, vocês vão encostando a folha aí, ó. Vocês podem costurar também, gente, tá? Não tem segredo. É só vocês aí, e costurando assim, ó. Sei lá, vocês vão passando aqui em volta, tá? Eu vou colar porque dá certo de colar, tá? Dessa aqui eu colei, deu certo, tá bom? Ó. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou encostando aqui, ó. Ó, vocês vão deixando dobradinha, ó. As folhinhas, entendeu? Ó, tem que deixar a folhinha dobradinha, ó. Tem que ter paciência, gente. Essa cola, ela dura umas... Acho que é pra colar mesmo, é uns 15 e 20 minutos, tá? Ó. Vocês vão ajeitando, ó. Tá vendo, gente? Ó. Vocês têm que esperar colar, tá bom? Se for colar. Ou cola quente, não sei. Tá bom, gente? Ó, vocês vão encostando, ó. Tá arrumando as folhinhas também, ó. Tá? Aí, gente, o que a gente vai fazer? Ó. Eu vou ter que esperar secar, tá? Agora, gente. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer... Colocar essas folhas... Nas duas... Nas duas rosas, tá vendo? Essa aqui tá pronta. Essa aqui vai ter que fazer também a mesma coisa. Daqui a pouco eu dou pausa e vou fazer... Colocar as folhinhas nessa daqui também, tá? Então, como ela tá secando aqui... Vou deixar essa aqui no canto e depois eu faço pra essa, ó. Ela tá colando, tá, gente? Ó. Ó. Vai ajuntando as dobrinhas assim, ó. Qualquer coisa, coloca mais cola aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Ó. 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 Ó, gente. Tá bom? Qualquer coisa, você dobra mais essa aqui, ó. Vê a que tiver mais abertinha, ó. Ó. Com jeitinho vocês conseguem, tá? Ela vai colando, tá, gente? Ó. Depois nós ajeitamos a mão, tá? Tá pronta essa aqui. Depois eu deixo essa aqui pronta. As duas vai ter que ficar igual, tá? Aí, o que a gente vai fazer, gente? Pra poder adiantar um pouco... Eu tenho esse arame aqui. Ele é arame de meia de cedo, mais grosso, tá? Eu paguei, acho que, 3,50. Vocês podem usar arame galvanizado de depósito, número 18 ou número 20, tá? Eu comprei esse aqui porque não tá tão caro e... E ele é mais grossinho um pouco, que é o arame galvanizado. Mas o arame galvanizado também é bom, tá? Ó. Número 18 ou número 20, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer esse porta-gordanapo. Eu vou fazer o seguinte. Eu peguei esse arame, tá? Eu vou ver mais ou menos o tamanho. Eu vou dar um jeito aqui, gente, de emendar os dois aqui. Vocês vão ter que pegar um alicate. Eu esqueci de pegar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu vou cortar no meio. Ele é fácil de cortar, gente, ó. Eu vou fazer no tamanho de... Que tamanho que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, gente. Só com o arame, eu acho ele muito fininho, sabe? Muito, muito fraquinho. Eu vou pegar dois arames, ó, gente. E vou passar em volta aqui, que nem eu fiz no porta-chave. Vocês vão ter que fazer isso, gente, ó. Vocês vão pegar o arame. Depois mais mede o tamanho, tá? Certo, tá? Aí vocês vão passando em volta aqui, ó. Pra poder... Ficar mais grosso, tá? Qualquer coisa, vocês apertam com alicate aqui, assim. Não aperta muito, tá? Senão ele quebra. Ó. Vou passando em volta aqui, ó. Pra poder ficar mais grossinho, gente, ó. Tá bom? Ó. Vamos fazendo isso, ó. Com paciência, tá? Deixa eu ver se tá colando aqui, gente. Demora um pouco, mas... Depois é tudo a questão de ajeitar, tá? Vocês passam mais cola depois, tá bom? Ó. Ó, gente. Eu quero ver aqui, ó. Vocês vão fazendo isso. Tá? Eu acho que até aqui, tá bom? Deixa eu ver. A gente vai medir aqui. Ó, gente. Por quê? A gente vai ter que reparar aqui. Vocês podem também, gente, passar mais arame, ó. Se quiser passar mais um arame em cima, pra ficar mais grosso, é melhor, né? Vocês quiser passar um terceiro arame aqui, tá? Emendar no outro, tá? Vocês que sabem. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou olhar aqui. Como é que é tudo a olho mesmo, né? Tudo no olhômetro. Por exemplo. Aqui vai ser o porta-guardanapo. Eu sugiro que vocês passem mais um arame a mais, tá? Eu vou olhar, mais ou menos. Por quê? Que eu vou ter que dobrar isso aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar mais um arame, tá, gente? Ó. Porque eu vou passar, ó. Porque eu vou colocar essa rosa aqui, ó. Vou colocar uma rosa aqui. Vou deixar um pouco maior, porque é melhor a gente sobrar, né? Que a gente corta depois, né? Ó. Vou deixar mais ou menos assim, tá vendo? Aí, aqui. O que que eu fiz, gente? Gente, eu esqueci de comprar guardanapo, porque eu não uso guardanapo. Eu uso mais papel toalha, tá? Mas tem mulher... Eu tenho colegas que usam muito guardanapo. Ainda mais você que vem visita. Você coloca em cima da mesa com o enfeite desse. Fica lindo, né, gente? O que que eu fiz? Eu peguei meu guardanapo... O meu papel toalha e dobrei, tá? E deixei na quantidade de guardanapo. Quando você compra o pacotinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos, ó. Tá? Só tô mostrando aqui, tá, gente? Depois eu tiro a medida aqui, ó. Você tá vendo? Mais ou menos esse tanto aqui. Aí, como eu vou ter que colocar minha outra rosa pra cá, ó. Minha outra rosa pra cá. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Eu acho que mais ou menos assim tá bom. Certo? Ó. Aqui é mais ou menos a grossura da quantidade de guardanapo, tá, gente? Ó. Eu acho que é melhor deixar um pouco mais curto. Deixa eu ver, gente. Ó. Ele vai ficar mais ou menos assim. Tá? Aqui e aqui. Certo? Ó. Cortar mais ou menos aqui, ó. Você tá vendo, gente? Ó. Eu já tirei a medida aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, gente. Como aqui é tudo pensando, vocês vão cortar mais ou menos de arame. Ó. E vai emendar um no outro. Vocês vão cortar mais ou menos, ó. Os 32 centímetros. Tá? 32 centímetros. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse arame aqui e vou emendar mais um. Por quê? Porque ele fica mais grossinho. Tá bom, gente? Eu vou emendar e eu já volto, tá? Ó. Emendei aqui, ó. Fiz com três. Tá? Se você quiser fazer com mais um ainda. Colocar quatro arame aqui, ó. Vocês enrolam bem bonitinho, tá, gente? Ó. Eu coloquei três aqui. O que que eu vou fazer, gente? Eu tive a ideia de pegar um esparadrapo. Vocês... Sei lá. Não sei se o durex fica bom também. Eu peguei um esparadrapo que ele é mais... Ele cola mais. Ele é bem... Fica firme, né? Eu vou passar aqui em volta, gente. Ó. Pra quê? Pra poder, sabe, ficar mais bonitinho, né? Sei lá. Pra poder ficar mais grosso, ó. Vocês vão passando em volta, gente. Eu acho que... Eu acho que três arame tá bom, tá, gente? Ó. Vocês vão passando em volta, ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vocês vão passando bonitinho assim, ó. A mesma grossura até o fim aqui, tá? E eu já volto. Ó, gente. Eu já encapei aqui, ó. Com... Não sei a fita, né? O esparadrapo, tá? Ó, ele tá assim, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem pegar, gente... É... Barbante. Que eu usei barbante na... No porta-chave, ó. Vocês podem passar aqui em volta. Tá? Eu tô pensando aqui, se eu passo ele, ó... Posso passar em tudo aqui. O vermelho, o barbante. Vocês podem usar rabo de rato. Vocês podem usar fio encerado. Até linha de crochê também dá, tá, gente? Eu vou... Eu vou colocar, gente, esse... Essa linha aqui, que eu consegui arrumar ela aqui. Ela é uma linha... Ela é muito linda, gente. Ela tem um brilhinho aqui. E é uma cor neutra, sabe? Assim, que eu acho que combina com qualquer cor, assim, de tecido, né? De flor, né? Em vez de usar a vermelha, eu vou usar essa aqui, tá? Essa aqui é uma linha que eu comprei. É... Pode ser linha de crochê também. Ela é tipo linha de crochê. Só que ela é mais pra... Como é que é o nome? É amigurumi, parece. A linha de crochê, mas pra amigurumi, que fala, né, gente? Eu não entendo. Eu não sei fazer essas coisas, mas eu acho a coisa mais linda, né? Esses bonequinhos, as flores que as mulheres fazem com essa linha, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele, gente, pra poder passar, ó, nesse arame. Aí, o que que eu faço, gente? Aí, eu não vou pegar cola silicone, não. Aí, eu uso o quê? Essa cola, é, tech bond, né? E vou passar a cola aqui em volta, gente, ó. O que é importante é colar aqui essa ponta, ó. Eu vou passar ela em volta aqui, ó. Peraí, gente, ó. Deixa eu colar ela aqui. Vocês vão assim, gente, ó. Cola aqui no começo, ó. Entendeu? O importante é prender aqui, ó. Colou aqui no começo, ó. Peraí, gente. Deixa eu colar aqui logo. Essa cola aqui, ó lá. Cola instantânea, né? Ó. Entendeu? Colou aqui no começo. Não precisa colar o restante. Vocês vão passando em volta aqui, ó. Ó, até o final, gente, ó. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou até o final, tá bom? E depois eu volto, tá? Vocês vão fazendo isso, tá bom? E eu já volto. Ó, gente. Eu cheguei aqui, só que é o seguinte. Eu vou passar, é, eu cheguei aqui, eu vou jogar um pouquinho de cola aqui, tá que bom? Deu com cuidado. Bem aqui na pontinha. Só pra trantir de colar, ó. Por quê? Só um pinguinho aqui. Certo? E vou passar por cima, ó. Ó. E vou esperar secar. Ó. Passei mais uma vez, duas, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ir voltando. Por quê? Porque eu quero deixá-la bem, bem mais grossinha, ó. Pode ver que ela não tá bonita, né? Só que aí tem esses tortinhos aqui. Tem umas partes tortas, gente. Porque arame, vocês vão, vocês vão assim. Enquanto forma que vocês vão enrolando, passando a linha, vocês vão desentortando uns pouquinhos, tá? Com cuidado, porque pode quebrar o arame, viu, gente? Isso aqui é um pouco maleável. Mas assim. Aí vocês vão passando e desentortando um pouco, ó. Aí, como, por que que eu vou voltar? Porque eu quero deixar ela mais bonita, ó. Entendeu? Mais cheinha, ó. Entendeu? Pra ficar mais perfeita, ó. Aí vocês vão passando a linha em volta, uma do ladinho da outra, ó. Aí, onde que tiver mais fininho, vou supor que onde tá curvado, você passa uma linha, ó. Você passa uma linha umas duas vezes, ó. Passei uma, vou passar mais uma em cima, ó. Sabe? Vem encostando assim, vocês vão enchendo mais, gente, ó. Pra poder ficando igual, ó. Tá vendo? Qualquer coisa, vocês voltam, aí vocês vão indo, ó. Pelo menos essa linha aqui não dá pra ver, gente, ó. Tá bom, ó? Aí vocês vão enchendo mais, ó. Porque tem que ter arame, né, gente? Pra vocês ajeitar no papel, ajeitar o papel, né? Pra poder prender, né? Ó. Aí vocês vão indo, gente, ó. Tá bom? Ou vocês passam mais esparadrapo, tá? Passa em cima do outro, assim, até ficar mais bem redondinho, tá bom? Mas aqui, ó. Tá bom, gente. Olha que coisinha bonitinha. Tá, ó. Aí eu vou fazendo isso, gente, até o final aqui, tá? E já vou. Ó, gente. Eu passei três vezes, ó. Ele ficou dessa grossura aqui, ó. Tá? Aí vocês vão ajeitando, eles vão ficando perfeitos, gente. É só vocês irem direitinho, assim. Fazer perfeito, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu não vou até o final, não. Porque esse aqui eu vou colocar atrás da flor. Aí eu vou pegar a minha cola e finalizar aqui, tá? Aí, gente, ó. Quer ver? Deixa eu fechar aqui. Ó. Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu... Ó, ele tá colando aqui, tá, gente? Ó. O importante é colar aqui na ponta, ó. Tá colando. Certo? Aí, ele tá assim, ó. Deu umas três voltas, tá vendo? Ele ficou assim, ó. Aí vocês vão fazendo com paciência, bem perfeito do ladinho da outra, tá? Eu vim, aí coloquei cola silicone, ó, cola tech bond aqui, esperei colar, voltei e depois voltei de novo. Tá bom? Passei três vezes aqui, ó, pra ficar mais grossinho, tá vendo? E uma coisa que eu tava pensando, gente, é porque eu não tenho a manta da cor prata, nem prata. Eu só tenho, assim, eu tenho essa dourada aqui, ó. Porque dourado fica bonito com vermelho e prata também. Só que eu não tenho, grossa. Se eu pegar essa rosa só pra dar um exemplo. Por exemplo, se vocês compram essa manta de estraz aqui, da cor dourada ou prata, vocês podem, gente, é, mais grossa, vocês podem colocar aqui, ó, do começo até a ponta aqui, gente, ó. Né? E colar, sabe? Assim que fecha aqui, também fica muito bacana, porque eu não tenho, gente, ó. Eu não tinha pensado nisso, mas fica bonito, viu? Ó. Acho que na hora de ficar entortando, é, acho que mexendo, você já deixa no jeito. Sei lá, gente, eu acho que dá pra fazer assim, tá? Só tô dando um exemplo, tá? Mas, ó, ele tá assim, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, aqui tem mais ou menos a quantidade de guardanapo, né? Mais ou menos a quantidade. O que que eu tenho que fazer? Olhar mais ou menos assim, ó. Ó, gente, eu vou ter que deixar de um jeito. Vocês vão levantar de um lado, levantar do outro, mais ou menos, ó. Gente, eu medi mais ou menos aqui. Eu tinha falado de cortar 32, né, centímetros. Aqui, tá dando, ó, deixa eu medir de novo. Qualquer coisa, se sobrar, gente, vocês podem pegar o alicate e cortar bem forte aqui. Depois, um pedacinho de... Aí, a linha que ficar, vocês colocam até que bom de tá. Olha, eu tinha falado 32 centímetros. Aqui, tá dando, gente, ó. Tá dando uns 28 centímetros, 29, tá? Mais ou menos, tá? Porque já deixou um pouco menor, tá bom? Eu falei de 32, que é o máximo, tá? Mas aí, antes de sobrar, do que faltar, tá bom? Mas aí, qualquer coisa, corta aqui e continua... Aí, você pega a linha, aproveita e cola aqui. Porque vai colocar a florzinha aqui do lado, tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? Vou fazer isso, gente. Vou colocar bem no meio aqui, mais ou menos, tá? Ó, ó. Aí, eu vou virar aqui, essa parte aqui, ó. Entendeu? Aí, eu vou pegar esse outro lado aqui, ó. Tá, gente, ó. Tem que deixar mais ou menos no jeito, ó. Mais ou menos assim, gente. Se vocês verem mais ou menos a quantidade de guardanapo que vocês tiverem aí, ó. Mais ou menos assim. Pode deixar assim, gente. Qualquer coisa não se corta aqui, tá? Ó. Pera aí, hein. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Tá. Ele tá assim, tá, gente? O que que a gente vai fazer? A gente vai centralizar bem aqui. Ó. Qualquer coisa, gente, ó. Vocês que eu pôr strass, que nem eu tô falando, acima a monta grande. Vocês, sei lá, gente, ó. Eu acho que deve dar com strass. Eu nunca fiz esse com strass. Sei lá, gente. Tô pensando aqui. Não sei se esse strass vai dar certo ou não. Porque ele até, porque ele não estica. Gente, vocês vão ter que pegar, ó, essa rosinha. Essa parte aqui da folhinha, ele vai ter que ficar, vai ser o apoio. Não faça assim, gente, ó. Esse, essa parte aqui, ó. As duas folhinhas, vai ter que ser o apoio aqui da mesa, ó. Agora, ó. Porque se você fizer assim, vai ficar virado assim. Dobradinho. Então, é melhor assim, tá vendo? Melhor assim, uma folhinha pra cá, outra folhinha pra lá, do que assim. Vocês vão ter que dar um jeito, gente, ó, de colar aqui, ó. Vocês podem costurar também, tá? Mas eu vou colar. Se você tem uma cola boa, ou se for uma cola quente, ou um tec-band bom mesmo, né? Essa cola aqui até dá, tá? Mas, ó. Vocês vão fazer assim. Vocês vão colar aqui, ó. E é isso que eu vou fazer agora. Tá bom? Eu quero mais ou menos assim. Vocês lê. Vocês pegam o guardanapo de... O cheio mesmo, sabe? O novo. Pra você ver mais ou menos o tamanho, ó. Ó. Mesmo que sobrar, gente, a gente corta, tá? Ó. Eu acho que assim tá bom, ó. Vai sobrar um pouquinho aqui de arame? Vai. Mas eu corto. É questão de ajeitar, gente. Ó. Acho que aqui tá bom. Tá, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou deixar retinho assim aqui também, ó. Ó. Tá, gente? Ó. Aí, eu vou pegar a minha... Agora que... Agora é que tá, tá, gente? Vocês vão com cuidado com essa cola aqui mancha, tá? Cola tec-band ou cola quente. Sei lá. Não sei. Acho que acho que a cola quente é melhor, né? Eu vou fazer o quê? Como eu tenho que colar assim, tem que colar bem embaixo, ó. Esse aqui é o apoio, ó. Folhinha verde, ó. Tem que centralizar bem aqui no meio, ó. Vou pegar meu arame. Centralizar bem aqui no meio e deixar aqui, ó. Na... Deixar em pézinho aqui assim, ó. Ó. Vou centralizar bem aqui e vou olhar. Ó. E vou colar bem aqui, tá? Ó. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar cola aqui, ó. Deixa bem retinho aqui, assim. Ó. Tá vendo, gente? Já vai finalizar, tá? Vou colocar bastante cola aqui, tá? Que bom de aqui, ó. Ó, gente. E vou colar minha folha aqui, ó. Opa. Bem no meio aqui, ó. Bem no meio, com cuidado, ó. Que essa cola, ela cola... Vai colar até bem, né? Ó. Se quiser costurar aqui, passar uma linha em volta, era bom, né, gente? Ó, tá colando. Aí, colou. Vocês vêm com a sua linha, pra ficar mais segura ainda, né? Joga uma linha aqui, ó. Entra aqui na folhinha, passa por baixo, vem nessa outra folhinha e vai passando em volta. E aqui também, ó. Tá? Faz a mesma coisa. Tá? Só que escondendo a linha, tá? Ó. Tá colando, gente, tá bom? Ó. Só dando um exemplo aqui, ó. Colando. Pode ver, ó. Essa folha tem que ficar embaixo. Tem que ficar embaixo. Ó. Ó, gente. Qualquer coisa, joga aqui, ó. Embaixo aqui a cola. Tá? Tá colando. De um jeito, ó. Vamos ajeitando aqui, assim, ó. Vê se tá bem apoiado mesmo. A folhinha vai ser o apoio aqui, ó. Vocês olhem assim, ó. Deixa eu ver minha folhinha como é que tá, tal. Minha rosinha. Ó. O apoio dela, né? É a folhinha. Aí, eu olho pra cá também. Agora, eu vou ter que olhar bem também aqui, ó. Esse lado, ó. Porque esse aqui vai ter que ser o apoio também, ó. Do lado de cá. Da folhinha. Ó. Vou ter que colocar bem rente mesmo, ó. Porque se não... Ó. Vou jogar bastante cola aqui, ó. Tá, gente? Vocês costura também, tá? Se achar que vai ficar mais seguro, tá bom? Coloca bem rente aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. A folhinha tem que ser o apoio aí, ó. Apoio. A gente tá colando. Vai jogando cola aqui com cuidado. A cola boa, cola quente, cola... Até que bom de boa também. Ó. Ó, gente. Ó. Vamos esperar? Tá colando, tá, gente? Peraí. Paciência que vocês conseguem. Deixa eu ver como é que tá. Bom, aqui a folhinha, vocês olham, ó. Tá apoiando aqui embaixo, tá? Aí vocês olham pra cá também. Você vê se a outra tá apoiando, ó. Entendeu, gente? A folhinha verde é importante apoiar aqui embaixo. Aqui, gente, não esquenta que a gente vai cortar. Só vocês tem que ter um alicate, tá? Pra poder cortar. Porque se não... Ó. Tá colando, tá, gente? Aí, gente, o que a gente vai ter que fazer? Quando tá colando aqui, a gente vai ter que deixar esse meio feio aqui, ó. Tem que fazer o quê? Um círculo. Pra pôr aqui, ó. No meio pra fechar. Só que pra isso, o que eu tenho que fazer? Ó. Eu vou cortar. Eu deveria ter pegado aqui na ponta, né, gente? Abaixado mais, né? Mas eu vou pegar o meu alicate, gente. Por isso que eu falo, é melhor sobrar do que faltar. Tá? Vocês pegam o alicate aí. O que vocês fazem? Vocês cortam, ó. Ó. Só fazer isso, gente, ó. Ó. Deveia ter começado aqui da ponta e deixar esse espaço aqui pra cortar só de uma vez só, né, gente? Não, deixei os dois lados, tá? Mas é isso, eu não falo a minha, tá bom, gente? O que que vocês fazem? Vocês fazem isso, ó. Deixa eu cortar aqui, gente. Como é que é tudo pensando, né, gente? Não é nada treinado, nem nada, não, tá? Ó. Tá cortando, tá? Peraí. Ó. Prendeu aqui. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar a tesoura, vou cortar, porque o arame já arrebentou, já. Cortou aqui. Vou pegar a tesoura, ó. Certo? Cortei isso aqui. Importante. Ó. Ele tá assim. Qualquer coisa, joga uma escola aqui. Aí, gente, eu vou fazer assim. Eu vou cortar esse lado aqui, deixar bem rente e já volto, tá? Ó, gente. Eu já cortei aqui, entendeu? Aí, eu peguei, joguei mais cola, é... Tecbond aqui, ó. Ele tá firme, ó. Tá? Aí, o que que eu fiz, gente? Eu já fechei esse lado do lado de cá, ó. Tá vendo? Coloquei uma tampinha aqui. Aí, vocês vão ter que fazer duas tampinhas. Dois círculos, aliás, né? Pra colocar desse lado e do outro aqui, ó. Pra fechar esse lado feio, né? Tá vendo? Não pode ficar essa coisa feia aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer o que tá faltando? Só você tem que fazer duas. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei... É... Pro tamanho, pra poder fechar essa rosa. Eu peguei isso aqui, ó. Que eu tenho aqui em casa. Vocês podem pegar uma tampinha aí, ó. Tá premedindo, mais ou menos, ó. Pra fechar essa rosa. É... Vocês pegam aí... Uma tampa medindo oito centímetros. Ó. Uns oito centímetros, mais ou menos, tá? Pra poder fechar esse tamanho de rosa. Tá bom? Aí... O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse... Vocês pegam uma tampa aí de oito centímetros, mais ou menos, por aí. Vamos passar a canetinha em volta, gente? Ó. Vocês vão cortar, ó. Ó. Fez o círculo aqui, ó. Né? Aí vocês veem, gente, ó. Corta esse círculo bonitinho, ó. Né? Ó, gente. Confesso que tá muito bonitinho, gente. Com paciência. Vocês conseguem fazer. Faz um negócio... Fica tão perfeito, gente. Vocês fazendo com paciência. E vocês vão ajeitando aqui, ajeitando ali. Gente, fica a coisa mais linda, tá? Pra colocar numa mesa. Pra quando belezita, deixar de enfeite também no seu armário, né, gente? Ó. Cortei meu círculo, tá bom? Já colei aqui desse lado. Agora, eu vou colar desse outro lado. Vocês vão ter que fazer dois círculos, tá? De oito centímetros, tá bom? Aí, vocês vão pegar a cola silicone. Tá bom, gente? E vão colocar com cuidado aqui a cola silicone. Não deixa muito cheio não, tá, gente? Ó. Porque senão, ela fica esquisita depois, ó. Porque aquela parte mais grossa do silicone aparecendo, sabe? Ó, coloca assim, ó. Vai espalhando com cuidado aqui, bonitinho. Não muito cola, sabe? Ó. Fazendo os risquinhos aqui, bonitinho, ó. Ó. Vai certinho aqui, pra não ficar a sobra, pra não ficar a parte aí sem cola, né, gente? Ó. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Com a cola silicone, né? Aqui é tech bonde, pra colar, pra ficar firme. E aqui é a cola silicone, tá? Vocês vão colar aqui, ó. Bem nesse meinho aqui, ó. Onde tá aparecendo. Quer ver, gente? Ó. Cobrir aqui, ó. Essa parte, ó. Aí, vocês vão fazendo isso, gente. Vocês vão, ó. Encostando o tecido nas folhinhas, ó. Ó. Por quê? Pra poder esconder, ó. Ó, gente. Tô aqui, encostando, ó. Onde tá a cola aqui, a folhinha, ó. Na folhinha. Tá vendo? O círculo. Ó. Ó, pra poder ir colando, tá? Ó. Tá vendo, gente? Vai colocando aqui na folhinha, ó. Vai encostando, gente. Ó, aqui embaixo também, ó. Precisa esconder, ó. Ó. Procura deixar retinho, tá, gente? Ó. Porque se não... Ó. Aqui embaixo mesmo, ó. Não pode aparecer, ó. Ó. Vocês vão escondendo, tá, gente? Ó. Esconder aqui também esse miolo feio aqui, ó. Gente, é tudo a questão de ajeitar, tá? A comida tá cheia de cola. Ó. Aí, vocês fazem isso, gente. Vai colando. Tá bom? Aí, vocês... Ó. Ó. Aqui, gente. Qualquer coisa, ó. Vocês colocam mais cola também. Só que é assim. Vocês têm que ter paciência, gente. Esperar colar. Que a cola silicone, ela demora. Mas, em qualquer coisa, ó. Vocês dão um jeito aí, ó. Tá? Pra tudo a gente dar um jeitinho, né, gente? Ó. Colocando essa folha aqui, ó. Tem que fechar aqui, ó. Vocês vão olhando, gente, tá? Vamos procurando deixar lisinho aqui, ó. Aí, vocês fazem isso, gente. Eu vou colar aqui também. É porque essa cola, ela não é instantânea. Por isso que ela fica assim, aberta. Mas, aqui, eu já consegui colar, tá vendo? O que vocês fazem, gente? Qualquer coisa, vocês fazem que nem eu fiz aqui, no porta-panos de prato. Vocês esperam secar bem. Na hora que secou bem, né? O que vocês fazem? Vocês podem fazer mais dois círculos desse, tá? E vim colar por cima. Tá bom? Ó. Tá aqui, gente. Tá colando, tá? Vocês podem fazer que nem eu fiz aqui, ó. Coloquei outro círculo por cima. Opa! Ó. Tá bom? Aí, tá aqui colando, tá, gente? Não vou ficar mexendo muito. Ó. Ó. Tá aqui colando, tá? Não precisa ficar mexendo muito, vai demorar. Ó. Tá, gente? Ó. Toda a questão de ajeitar no dedo, pra deixar perfeita, tá? Ó. Na verdade, gente... Nossa, cola aqui na mão. Ó. Ó, gente. Na verdade, tá pronto, tá? Só que depois a gente vai ajeitando, ó. Ele tá assim. Ó que coisinha linda, gente. Ó. Ó. Coisinha fofa, né? Fala a verdade. Ele ficou de apoio aqui, né, gente? Né? A folhinha é apoio, né? Da mesa, ó. Tá vendo? Então, assim, gente. Vocês vão ajeitando com cuidado, tá bom? Qualquer coisa, põe mais um círculo aqui em cima, tá? Por cima desse círculo aqui, tá bom? Ó, gente. Tá pronto. Porta guardanapo, ó. Feito de fuchico, ó. Não sei se é o lado... Como não é bem guardanapo, né? Ó, sei lá. Vocês veem aí, gente. Ó que linda, gente. Ó. Vocês podem apertar um pouquinho também pra segurar mais o guardanapo, ó. Conforme vai usando, gente, vocês vão empurrando um pouco a rosinha com cuidado, né, gente? Ó. Acho que na parte de baixo mesmo, ó. Sei lá. Vocês vão com cuidado aqui, ó. Aperta assim mais um pouquinho. Não sei, ó. Ou aqui em cima. Acho que é melhor aqui em cima, nessas pontinhas aqui, ó. Né? Vocês vão em cima da pétala mesmo, ó. Vocês apertam, ó. Tá vendo? Aqui embaixo não, que pode entortar, né? Aqui tem que ficar bem rente mesmo, ó. Pode ver que tá bem rente aqui, né? Por quê, ó? Tá vendo, gente? Olha que coisinha linda, gente. Que ficou. Tá? Pois vem assim, ajeita. Aperta aqui, ó. Tá? Ó, gente. Tá pronto o porta... Vou segurar aqui, ó. O porta guardanapo, feito de fuxico de rosa. Que coisinha linda, fofa que ficou, ó. Tá vendo, gente? Ó, coisinha fofinha. Fala a verdade, pra pôr em cima numa mesa de enfeite, tá bom? Foi o que eu falei. Vou fazer pra vender pra vocês. Usa a linha vermelha da cor da rosa. A linha verde da cor da folha, tá? Porque aqui, como eu faço hoje, eu tenho que usar a linha branca pra vocês ver como é que eu costuro, entendeu? Mas, ó. Aí vocês vão jogando cola com cuidado. Vão ajeitando as folhinhas pra ficar perfeita, tá? Ó, gente. Mas ficou lindo. Fala a verdade, né? Tá bom? Tá pronto. O porta guardanapo de fuxico, tá? E também o porta pano de prato. Ó, gente. Que coisinha linda. Pra você colocar na sua cozinha e fazer o kit, né? Aí tem um porta-chave também que não está aqui, né? Tá com uma colega minha. Ficou pra ela, né? E no próximo vídeo eu vou ver se eu faço pezinho de porta. Mas eu vou fazer pra cozinha também, né? Pra você deixar tudo só cozinha de rosas. Eu vou fazer o pezinho de porta de uma forma diferente. Eu vou fazer com essas rosinhas. Mesmas rosinhas. Eu vou ensinar a fazer de novo a rosinha, tá? Eu vou fazer o pezinho de porta com essas rosinhas. Mas de uma forma diferente. Pra deixar com o peso de porta. Mas vou dar um... Vou pensar aqui. Eu vou ver como é que eu vou fazer esse pezinho, tá? Pra poder colocar as rosas, tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E muito obrigada pela paciência de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.